Olha só que história. Ontem à noite, policiais civis foram vítimas de um ataque de moradores do Recanto das Emas. Ao abordar dois criminosos que tinham roubado um carro, os agentes foram surpreendidos por pedradas. Essa foi a viatura da Polícia Civil atacada pelo grupo de moradores da quadra 406 do Recanto das Emas, na região da favelinha. Cerca de 80 pessoas partiram para cima dos agentes logo depois que eles abordaram um homem e um adolescente que roubaram um carro em Ceilândia. O indivíduo que estava conduzindo o veículo produto de roubo perdeu o controle do veículo e bateu no muro. Nesse momento a polícia se aproximou, abordou, só que um se evadiu, o condutor do veículo saiu rapidamente e conseguiu correr. Os outros dois foram detidos pelos policiais. Aí cerca de dois grupos de populares, um os policiais acreditam que tinha em torno de 30 populares, o outro tinha em torno de 50 populares, vieram em direção aos policiais e começaram a atacar pedra, começaram a hostilizar os policiais que estavam exercendo sua função, fazendo seu trabalho. Durante a confusão, os suspeitos conseguiram fugir. A equipe da 27ª Delegacia então pediu reforço. Com a ajuda de outros policiais civis e militares, em uma operação que contou até com um helicóptero da polícia civil, o homem e o adolescente foram localizados novamente. Mas um terceiro criminoso, que também teria participado do roubo do carro, está foragido. Cercamos esse local chamado como favelinha e começamos a diligenciar nos endereços que tínhamos informação para poder prender esses dois suspeitos que haviam sido arrebatados pelos populares. Toda a movimentação dos policiais acabou assustando alguns moradores. Assustou, assustou sim. Em torno de meia-noite, a gente escutou movimentação de helicóptero rondando a nossa quadra, a quadra acima, e mais um, passaram uns 15 minutos nessa movimentação, né? E já tinha tido uma operação antes, então eu comentei com a minha mãe, que foi assim, mãe, estão procurando bandidos aqui na quadra. O diretor do Sindicato dos Policiais Civis alerta para o perigo de operações como essa e diz que falta segurança até para a polícia. Nós temos 4.700 policiais com uma população de mais de 3 milhões de habitantes. Isso é uma irresponsabilidade, se é brincar de fazer segurança pública. O Distrito Federal, lamentavelmente, não tem nenhuma política de segurança pública. É, mas falta segurança para a polícia, imagina para a população. Imagina para nós, né, que pagamos a conta tão cara e ficamos à mercê desse tipo de coisa. Não é justo afirmar que a polícia foi recebida apedradas pelos moradores do recanto. Na verdade, foram bandidos que apedrejaram a polícia. A polícia está de parabéns, agiu com coragem e se reorganizou e voltou ao local e meteu na cadeia esses bandidos aí. Mas tem outros bandidos, claramente, outros bandidos a serem identificados e presos nessa região da favelinha. É um absurdo que nós todos estejamos à mercê de bandidos dessa natureza, principalmente a polícia. É no mínimo estranho que a polícia não tenha conseguido prender na hora. Eles simplesmente libertaram as pessoas que estavam já detidas pelos policiais. E ainda no recanto das emas, uma história se repetiu. Um homem foi encontrado morto em uma cena da delegacia da cidade, depois de ter sido detido por embriaguez. A polícia diz que ele se matou enforcado com a própria calça. O resultado da perícia, que vai confirmar se houve mesmo suicídio, só sai em 30 dias. O caso aconteceu exatamente um mês depois da morte de Sobradinho. Veja na reportagem de Camila Lopes. Giovânio Alves da Silva, de 43 anos, foi levado para a delegacia do recanto das emas na noite de domingo, depois de ter sido abordado por policiais militares dirigindo sob o efeito de álcool. A PM foi chamada por moradores da cidade, que denunciaram que Giovânio estava dirigindo de forma perigosa. O Giovânio chegou aqui na delegacia por volta das 9 horas da noite. A família foi comunicada da prisão e teria que pagar uma fiança no valor de R$ 1.200. Mas nenhum parente dele apareceu por aqui. E foi por volta das 4 horas da manhã que os policiais encontraram um homem morto dentro da cela. Ele teria usado a própria calça para se enforcar. Na delegacia, os agentes ainda chamaram o corpo de bombeiros. Mas quando a equipe chegou ao local, Giovânio já não apresentava sinais de vida. Foi feito uma perícia pela Polícia Civil. Esse caso foi registrado menos de um mês depois que o motorista da Caixa Econômica, Luiz Cláudio Rodrigues, de 48 anos, também foi encontrado morto em uma cela na delegacia de Sobradinho. No caso dele, o laudo do IML confirmou que Luiz Cláudio se enforcou, mas a família não acredita nessa possibilidade e recorreu ao Ministério Público. É o que chama a atenção nesses dois casos. É a semelhança, Cláudio Humberto. É, exatamente. É preocupante mesmo. Os familiares ficam com dificuldades de acreditar que houve suicídio. Mas esse tipo de caso é mais frequente do que se pode imaginar. O problema é que a imprensa brasileira tem o hábito, o princípio, de não noticiar suicídios. Sob a crença de que noticiando suicídios vai estimular esse tipo de crime. Quando, na verdade, se isso fosse fato, deixaríamos de noticiar todas as más notícias, né? Como, por exemplo, corrupção, assassinato, etc. E eles deixariam de existir. É uma bobagem. Mas como nós não noticiamos o suicídio, isso não vira um problema para o governo, que negligencia esse assunto. E também as pessoas não tomam conhecimento dele. O primeiro caso já foi confirmado por laudo que, de fato, o motorista da Caixa se matou na cela. Assim como vamos esperar pelo resultado das investigações desse segundo caso, lamentável. E é preocupante porque suicídio, minha gente, é um caso de saúde pública e deve ser encarado dessa maneira. A Polícia Federal cumpriu hoje pelo menos quatro mega-operações em sete estados e no Distrito Federal. No Rio Grande do Norte, o alvo é o governador Robson Faria. Ele é suspeito de obstruir o trabalho da Justiça. No Rio de Janeiro, mais um braço direito da gestão Eduardo Paes entra na mira da Lava Jato, ainda como parte das investigações de irregularidades no transporte público. E não para por aí. Por isso, voltamos a falar com Renata Dourado, porque a polícia está nas ruas, né, Renata? Está nas ruas, Rodrigo. Essa outra grande operação está sendo cumprida, vários mandados, 152 mandados em cinco estados. Então, para você ter uma ideia, 300 policiais estão nas ruas, 45 servidores também da Receita Federal para combater aí um crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Então, trata-se de um grupo de brasileiros que vem sendo, aí, 19 pessoas foram presas hoje, vem sendo investigado desde 2015. Então, são empresários e traficantes brasileiros que faziam contato com fornecedores do Paraguai. Então, eles compravam esses produtos do Paraguai, em vez de depositar esse dinheiro lá em contas do Paraguai ou de mandar esse dinheiro para esses paraguaios, esses brasileiros faziam o depósito em contas aqui no Brasil. Então, outro grupo de brasileiros, na verdade, esse núcleo era formado por cinco grupos, brasileiros abriram contas aí com empresas de fachada, empresas que não existiram. Então, esses compradores, traficantes e esses empresários faziam esse depósito para essas pessoas do Paraguai em contas aqui mesmo do Brasil. E depois, esse outro grupo que recebia esse dinheiro nessas contas, aí sim, eles faziam essa evasão de divisas, passava esse dinheiro, transferia esse dinheiro também de forma totalmente irregular para o Paraguai. Então, você vê aí várias imagens dessa operação. Uma outra operação no Distrito Federal também hoje, chamada de Rosa dos Ventos, para opurar crimes de falsificação de títulos públicos e negociação envolvendo pedras preciosas, um outro prejuízo que chega a 3 bilhões de reais. Com relação a esse primeiro grupo que nós falávamos aqui, eles movimentaram quase 6 bilhões de reais entre 2012 e 2016. Agora, 19 pessoas estão aí atrás das grades e, claro, a polícia aprendeu um vasto material e vai se aprofundar muito mais nessa operação, que com certeza tem várias outras pessoas envolvidas. Obrigado, Renata. E a seguir, você já ouviu falar no Papapilhas, o DF já tem mais de 60 pontos de coleta de lixo eletrônico. Saiba onde encontrar o mais próximo logo depois do intervalo. Bande Cidade, volta já!